E os zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo. E, manos, que legal poder estar de volta aqui falando com vocês, viu? É, meus amigos, eu passei uns maus bocados aí nesses últimos dias, mas agora eu estou praticamente 100%, então estou podendo ficar de novo no PC, estou bem, estou restituído, finalmente estou gravando meus videozinhos de novo. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia hoje, porque só do fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui já é um ótimo dia. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a toxicidade do Valorant, que deixou muita gente de cabelo em pé. Pode ser um começo bem ruim para o Valorant começar com tanta toxicidade, até porque a Riot está focando em banir os cheaters e os hackers, que inclusive estão invadindo o jogo, né? E é engraçado que a gente está usando praticamente um vírus, né? Para estar tirando os hackers, mas mesmo com o vírus da Riot, né? Que eles colocaram nos nossos PCs, ainda assim ainda tem muito hacker no Valorant, né? Que coisa, não? Mas o ponto aqui é o seguinte, muitos jogadores que foram jogar Valorant falaram que a comunidade do Valorant é extremamente tóxica, que a galera se xinga e coisa do tipo. E tipo, o próprio tio Ramos. O tio Ramos joga LoL há, sei lá, 5, 6 anos e ele nunca viu tamanha toxicidade numa comunidade de um jogo. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque muita gente tem a visão de que League of Legends é o pior jogo e que o servidor brasileiro é o pior servidor. E que o servidor brasileiro também é o servidor mais tóxico do mundo, né? Só que não é bem assim, claro. League of Legends não é o jogo mais tóxico, o servidor brasileiro não é o pior servidor e o servidor brasileiro também não é o servidor mais tóxico do mundo de LoL. O servidor mais tóxico do mundo provavelmente é o servidor coreano, embora ele fique pau a pau com o servidor europeu. E esses servidores são 3 ou 4 vezes mais tóxicos do que o servidor brasileiro de LoL. Eu não sei porquê, mas o brasileiro tem uma síndrome de falar que tudo dele é pior, mas não no sentido de falar Ah não, eu sou o pior, eu preciso de carinho, coisa do tipo. Não, é tipo, eu sou o pior e isso é legal, entendeu? Então as pessoas falam com propriedade porque é como se fosse, sei lá, um achievement, sabe? Uma conquista, olha, eu faço parte do pior aqui do pior, saca? É estranho, o certo seria falar o contrário, né? A gente faz parte de um servidor bom e coisa do tipo, melhor que o servidor da galera lá que, embora eles joguem melhor do que a gente, eles são muito mais tóxicos, né? Mas não é bem assim que acontece. E League of Legends a mesma coisa acontece, muitas pessoas acham que jogam o pior jogo, Mas, mano, vocês não jogaram Dota. Dota, lá pra mim, a pior experiência que eu já tive com comunidade online foi do Dota. Comunidade do Dota realmente é muito cruel, a galera lá é muito tóxica mesmo. E não é tóxica de só te xingar, não. É tóxica de não fazer o que eles têm que fazer, de ter uma imagem extremamente, sabe? Eu sou o melhor do mundo, eu sou o rei do Dota. Inclusive, eu já conheci mais de 10 pessoas que se denominavam rei do Dota. E é um bagulho assim, a galera vive no mundo, saca? E, tipo, todo mundo é inferior a ele, ele tem direito de xingar todo mundo, E é assim nas todas as partidas, praticamente. E o Counter-Strike, ele sofre um pouco do mesmo problema que o Dota. E eu já joguei muito CS também. Agora que o Valorant, ele tá vindo, ele tá trazendo o mundo do Counter-Strike Pra dentro do mundo do League of Legends, ou o contrário, se você preferir. Tá levando a galera do LoL pra galera do Counter-Strike. E, obviamente, a comunidade do Counter-Strike deve ter ficado muito interessada em jogar o Valorant, Porque é o jogo que praticamente substitui o CS, né? Muita gente tá falando que não, mas tem muito jogador que tá muito interessado em ver como o jogo tá Porque fazia muito tempo que não chegava um concorrente direto, assim, ao Counter-Strike. E, obviamente, né, essa parte da comunidade tá indo toda pro Valorant. E essa galera já é tóxica no CS, vai ser tóxica no Valorant também. E aí, cara, tipo, acontecem situações que nem o Tio Ramos. O Tio Ramos vai, cria uma conta lá no Valorant, vai jogar e fica surpreso com o nível de toxicidade que as pessoas têm. Tipo, o bagulho, o cara, eu não sei explicar pra vocês, mas é tipo assim, não importa o que aconteça, sabe? O cara, ele tá, ele já tá no momento de rage dele, entendeu? Ele só entra na partida e ele já tá dando rage antes de começar a partida. E aí, ele só vai pegar qualquer motivo pra ele te destruir, pra ele te xingar. E não é só xingamento por texto, não. É xingamento de voz. E esse é o problema da Valorant fazer um balanceamento, né, nesse tipo de jogo. Por quê? Um balanceamento na questão da toxicidade, tá, clã? Pra quem não entendeu. Porque, em questão de texto, o sistema, ele pega. Mas, em questão de voz, é muito mais difícil pro sistema identificar o que foi dito e banir o jogador por causa disso. Então, jogos que são FPS, eles têm muita dificuldade nesse aspecto. Inclusive, pra você que vai falar que a comunidade do CS não é tão ruim assim, eu só quero falar pra vocês que a Ubisoft, ela tentou já bater de frente com o Counter-Strike. E, de fato, conseguiu até certo ponto com o Rainbow Six Siege. E o maior problema do Rainbow Six Siege foi justamente essa toxicidade da galera que ia do Counter-Strike pra lá. E a Ubisoft, ela começou a colocar coisas rígidas pra caramba pra diminuir a toxicidade do jogo. A Blizzard também teve muito problema com toxicidade nesse mesmo aspecto. Inclusive, teve um desenvolvedor da Blizzard que ele tava chorando no Twitter falando assim Cara, é incrível. Se a gente não tivesse que lidar com esse problema de toxicidade, a gente poderia fazer muito mais atualização no jogo. Porque uns 30, 40% do nosso desenvolvimento é todo em torno disso. De diminuir a toxicidade dentro do nosso jogo. E você acha que não vai acontecer a mesma coisa com o Valorant? Então, como eu disse, pior ainda, né? Porque no LoL você vê por texto, mas no Valorant você vai ouvir. Você vai tá jogando e vai ter alguém te xingando de várias coisas. É muito triste que a galera seja tóxica ao extremo nesse aspecto. Mas é aquela questão, né? A comunidade da Riot, ela já foi educada de certa forma. Então, por mais que você seja jogador de LoL, você dê rage, você conhece as pessoas que dê rage. Esse rage você sabe que tá errado. Você sabe que não pode fazer aquilo. Por mais que as pessoas façam isso, você sabe que aquilo não é legal e que o cara pode ser banido pra fazer aquilo. E se você faz, você deve imaginar que você vai levar um ban uma hora. Ou você já tomou algum banimento por causa do que você fez, né? Se você ainda não caiu nessa realidade, você vai continuar nesse loop eterno. Porque League of Legends é um jogo de graça, né? Então, você perde uma conta e você volta com outra. Então, você vai perdendo. Tem gente que perdeu 30, 40 contas até entender no momento que o que ele tá fazendo de fato é errado. E essa é a forma que a Riot tem de educar as pessoas que jogam League of Legends. E de fato, a gente já assumiu esse family friendly. No YouTube tem muito disso também, né? Aqui no YouTube a gente não pode falar uma palavra que seja um palavrão. Porque senão acaba o nosso canal. A mesma coisa tá acontecendo agora com a Twitch. E muitas pessoas estão ficando com raiva. Talvez porque muitas das pessoas que abandonaram o YouTube na época que tava dando esses problemas foram pra Twitch porque lá era liberado. E agora que a Twitch tá pegando o mesmo approach do YouTube, aí agora eles estão ficando frustrados. Eu não acho certo eles fazerem esse tipo de coisa. Eu não acho certo o YouTube fazer esse tipo de censura também. Mas querendo ou não, a gente acaba sendo educado a falar de uma forma muito específica, entendeu? Eu nunca sofri tanto isso porque eu nunca falei tanto palavrão. Mas eu imagino pessoas que tem essas palavras, que não julgam essas palavras muito ofensivas. E que usam isso de vocabulário do dia a dia, sabe? E aí vai punir essas pessoas por causa que elas estão falando isso. Mas no caso, tipo, você pega essa questão de educação que a gente já sofreu e coloca num jogo que nem o jogo da Valve. O jogo da Valve, tipo, a Valve não tá nem aí. Sem brincadeira. A Valve é uma ótima empresa pra desenvolver jogos. Mas pra cuidar dos jogos online, a Valve deixa tudo na mão da comunidade. A comunidade que se vire pra fazer as coisas acontecerem. E de fato, várias coisas incríveis já aconteceram. O Counter-Strike, por exemplo, é um jogo que foi financiado pela comunidade durante muitos anos. E se ele existe hoje em dia é porque o jogo realmente é bom. Porque as pessoas amam o jogo. E porque elas se esforçam muito pra que ele continue. Então elas dão a vida pelo Counter-Strike. Aqui no League of Legends a gente vê pessoas ganhando a vida por causa do League of Legends. No caso do Counter-Strike, eles deram a vida pro Counter-Strike ficasse daquele jeito. Tem um flow que pra quem não conhece é um podcast do Igor 3K e do Monark. É onde eles entrevistam o Gaulês. Eu não sei se vocês gostam ou se vocês têm interesse. Mas é muito importante vocês ouvirem aquele flow pra vocês entenderem um pouco mais sobre comunidade online. E sobre o que é ser um jogador e você ganhar dinheiro com isso, né? O Gaulês é uma pessoa incrível lá pela história de vida dele. E a gente vê várias coisas incríveis que o cara já conquistou. E ele fala muito sobre essa questão de... Tipo, perguntaram pra ele se o Valorant ia matar o Counter-Strike. E aí ele fala assim... Não, cara, como? Nem a Valve que quis matar o Counter-Strike conseguiu quanto mais o Valorant, né? Porque a Valve fazia balanceamento torpe igual a Riot faz. Só que ao invés das pessoas explorarem isso ao máximo, né? E acabar estragando o competitivo, que nem aconteceu em 2018, que a gente via canhãozinho sendo bufado e escolhido e coisas do tipo. E já aconteceu, inclusive, de equipes vencerem usando bugs e tal, né? E lá no Counter-Strike os caras baniam as estratégias OPs. Então, tipo, a comunidade se unia e falava... Sabe essas coisas que a Valve colocou no jogo que a gente tá achando desbalanceado e acaba com o jogo? Então, vamos tirar isso. Não pode jogar mais com isso. E vamos manter a parte boa do nosso jogo. Eu acho isso muito legal. Essa parte da comunidade realmente me faz muito feliz. Porque foi uma grande união de pessoas. Mas o problema não é isso. O problema é que as pessoas realmente, né? Tipo, o jogador normal, por assim dizer, né? O bronze, o prata... Ele é uma pessoa extremamente tóxica no Counter-Strike. Porque não tem nenhum tipo de restrição pra esse tipo de comportamento, entendeu? E o cara vive tanto dentro disso que é a mesma coisa do LoL. Tipo, você vive tanto vendo a galera sendo restringida que você já acostuma. Que você não pode fazer aquilo. Mesmo que você faça, você vai se resguardar um pouco. Eu imagino que a maior parte dos jogadores pensam dessa forma. Agora no CS nunca teve esse tipo de coisa. Nunca vi ninguém ser banido por discurso de ódio no Counter-Strike, pra falar a verdade. Acho que isso nem existe lá. E olha só. Como que ficou a comunidade do Counter-Strike, né? E isso acaba vazando pra outros jogos. E agora vai caber pra Riot e pras outras empresas fazer... A moderação dessa comunidade. Que já tá começando de uma maneira muito negativa. Não só por causa da toxicidade, mas também por causa dos hackers. Porque se o jogo começou agora, nem tem ranked ainda e já tem tanto hacker assim. Imagina quando o jogo sair, tipo, ranqueado. Colocar torneio que vale dinheiro, coisa do tipo. Mano, você vai poder baixar um programa que vai fazer você ser o melhor jogador daquele bagulho. Que todo mundo assiste na televisão. Que tem maluco ganhando 500 mil reais por mês. Então, obviamente, né? Vai ser um problemão. Mas é aquela questão. A Riot tá prometendo, né? Esse é o ponto principal. O lançamento do Valorant, ele vai vir com esse anti-hack aí, que é o vírus, praticamente, da Rito Gomes. E o objetivo deles é acabar com os hackers de vez. E não dá nenhum tipo de sorte pra eles. Bom, vamos ver qual vai ser. Até porque o Valorant é um jogo free. E você vai poder criar várias contas nele também, né? No Counter-Strike, né? O jogo era pago, então... E querendo ou não, você tem um negócio de vincular celular no jogo também. Então, você vai ter que desembolsar alguma coisa, de alguma forma, se você quiser hackear no jogo. Pelo menos sendo um usuário comum, né? Não um cara que tem aí, sei lá, números falsos e coisas do tipo pra conseguir ativar. Mas o ponto é, tipo, dificulta um pouco mais em comparação ao Valorant, por exemplo. Porque até o momento é só você pegar e criar uma conta nova num e-mail aleatório. Aquele tem em minuto e meio, sabe? Que você só clica lá e já recebe, já tá com a sua conta, hackeia e vai pra próxima, entendeu? E você pode, inclusive, ir pro ranqueado dessa forma. Bom, vamos ver qual vai ser, né? Porque eu acho que a Riot nunca bateu de frente com a comunidade de tão hacker quanto a do CS também, né? A comunidade do CS já teve muito problema com o hacker. E pra você ter noção, tinha uma estatística, acho que uns 3 anos atrás, quando eu jogava ainda. Essa estatística é de que 20% dos jogadores de Counter-Stack, eles usavam hack. É, meu amigo, 20%. Então, a cada 10 partidas, 2 partidas, você jogava com o cara que tava usando o hack ou o aim, né? Que é o que você mira automático na cabeça do cara, dá um tiro e já era pro cara. Bom, vamos ver qual vai ser, né? Eu espero muito do Valorant, eu espero que o jogo vá bem. Eu joguei algumas partidas e achei divertido. Embora eu não goste tanto desse estilo diferente. Mas, de qualquer maneira, né? Vamos ver qual vai ser. Bom, meus amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Estou muito feliz de estar de volta. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço. E vamos ver o que a gente faz aí depois, né? E vamos ver o que a gente faz aí.